Música Música E é com muito prazer que hoje estamos apresentando a nossa primeira feira da mulher empreendedora aqui na comunidade com o apoio da Prefeitura de Itapé Curumirim e a Secretaria da Mulher de Itapé Curumirim em nome de Deise Então a gente só quer agradecer por todos que estão aqui e o vereador Emerson Ceará também e deu todo o apoio necessário para nós e hoje estamos aqui realizando este evento de muita importância aqui para a nossa comunidade lente Hoje nós estamos aqui na primeira feira da mulher empreendedora no povoado leite e o nosso objetivo é que essas mulheres venham expor seus produtos artesanatos, bijuterias, crochês enfim, tudo o que elas produzem e nós enquanto Secretaria damos o total apoio a essa mulher Estamos hoje aqui realizando no povoado leite a primeira feira da mulher empreendedora um evento esse único um evento de um momento ímpar na vida dessas mulheres que traz a valorização o incentivo à produção hoje nós temos vários estandes que vão desde lanche, roupas, comidas típicas moda feminina, acessório, artesanato nós sabemos que empreender nesse tempo é muito difícil então nós, nós enquanto governo enquanto Prefeitura Municipal de Itapé Curum enquanto Secretaria Municipal da Mulher enquanto Vereador Emerson e Câmara Municipal nós estamos incentivando esse evento na verdade foi o primeiro evento da nossa comunidade e depois desse irá vir outros vários eventos para que a gente possa estar incentivando essa prática na nossa comunidade Pois é, esse evento de hoje aqui no povoado leite tem uma grande importância porque ele vem à base ele vem para as comunidades rurais trazer a importância do empreendedorismo para as mulheres das comunidades portanto quero aqui parabenizar todos os envolvidos neste momento aqui a Secretaria da Mulher o Vereador Emerson todos os envolvidos nesse evento estão de parabéns porque é dessa forma que a gente vai despertar essa questão do empreendedorismo na vida das pessoas também na zona rural e percebe nesse momento mas eu acho que oПo industry o Obrigado.